Música É isso aí! Bom dia cambada, canal clandestino channel, olha nós aí Sete e uns quebrados, horário de Paris Vamos ali na empresa pra ver se a gente descarrega Sete horas da manhã eles devem estar abertos Sete horas da manhã não é possível Dormi na porta dessa empresa aí Gas... Gas estampa E a que eu tenho que ir Essa daí E aí Caldys 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 Gostar aqui... não sei se é aqui ou da outro cantora , vamos ver Vamos perguntar Na nota está escrito isso aqui, né? A máscarazinha e tudo mais Ali não tinha ninguém, cara Vamos ver do outro lado de lá Eu fui a pé livre e vi que tem uns caminhões parados lá de trás E aí Tem esses caminhões aí Vamos perguntar lá? Bom dia, bom dia Deixa eu virar o caminho Vamos virar? Tem que virar aí Vamos perguntar primeiro Olha lá, virei Virei pro lado da manobra minha, né? Então Direita ele aqui O cara falou 16 Bom, não tô vendo Não tô vendo número nas portas Vamos lá abrir Vai cair caixa pra tudo quanto é canto Vamos ver Vamos lá. Ah, vi credo. Descarregado. Volto aqui pra descer na merda da escada lá pra colocar os negócios no caminhão. E quase que eu quebro o pé, porra. Nossa, isso aqui não tem nada aqui. Os caras não sabem nem o que é gelo aqui. Puta que pariu. Vou colocar esse negócio aqui, só não consigo dirigir. Vou colocar mais apertado. A bola que fez lá. Porra. Caralho, velho. Logo o pé direito, pé que eu tenho que acelerar. Que duro dos infernos. Fala sério. O bom lugar é comprar gelo. E aí . 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 que merda quebrar o pé na França aí ninguém merece nossa senhora aquelas ali onde tem as portas ali tem aquela calçada alta lá fui descer lá pra fechar a porta o pé fez assim né quando eu desci o pé fez assim cê tá doido vi estrela agora o pé o pé o pé o pé Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Alaca, que dor do caralho. Ai, ai, ai. Alaca, que dor do caralho. 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 Alaca, que dor. Alaca, que dor do caralho. Alaca, que dor do caralho. Alaca, que dor. Alaca, que dor do caralho. 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 pra esperar a outra entrou e foi ela da puta ele fez o giro duas vezes pra esperar ele é da... eu reconheci o trailer dele porque eu vi o trailer no pátio desse cara aqui que eu peguei a carga né aí eu perguntei se ele trabalha lá na empresa lá ele ó, aí eu perco meu tempo aqui com essa porra aqui aí fechou, buceta ah caralho ele tem um sotacão do norte né gente boa me ajudou ali também no começo ele ficou meio de cutorto né mas depois virou brado aí fica meio uma hora aí trocando a ideinha gente boa eu contando pra ele lá que eu tive problema lá onde eu fui carregar eu falei assim, não, esse é normal aqui hein vou ficar tranquilo que eles vão cagar na sua cabeça aí vamos porra, só eu perco o cara sunken ton pegar com umas bobinas de papel alta pra caralho nossa senhora olha aí lá olha aí o cara quando é parceiro é cê tá com V8580 com a placa da Romênia tá com V8580 com a placa da Romênia tá com V8580 com a placa do sul Isso é um bagulho pesado Eu vou ter que trocar a base da quinta roda minha Pra colocar uma mais baixa Senão eu não vou ter muito problema Agora eu vou ter mais um bagulho Eu vou ter que trocar a base da quinta roda minha Mas não podemos ter que trocar uma camiseta Vamos ver o que eu vou ter que trocar Vamos selar Eu vou ver se a semana próxima Eu desço com a minha geladeira E falando comigo lá Ah, esse caminhão seu aí deve fazer uns 7,5 por milha 7 galão por milha Não, faz 9,5 9,5 Rapaz, o caminhão meu faz 9,5 9,5 Nunca Rapaz, o caminhão meu faz 9,5 9 milhas ponto 58 milhas por galão Nisso é Rapaz, tô falando Esse número aqui embaixo 9,58 E como é que você faz essa média com esse caminhão? Eu falei assim Tem que saber né cara Ele tá fazendo 7 Esse daí ó Só que esse é um 580 né 7, 7,5 Agora eu falei que tá fazendo 9,58 Ele desentendeu Eu falei, então eu ia fazer mais Ele abaixou porque eu fui lá pra Itália Ele vai lá fazer aqueles monte de morro lá e sobe e desce e sobe e desce Ele não acredita que esse caminhão seu faz uma média boa desse tanto Olha Olha Achei Você não faz Achei engraçado Ele falou 9,5 Eu amo, ele faz 5,5 9 Para Rapaz, ele faz Oita porra É engraçado Quando eu fui conversar com ele Cara de cara feia né Uma cara de cu Já rodou a Europa todinha Fez a Escandinávia toda Rússia e o caralho A4 Já foi pra tudo quanto é canto Ele falou Essa empresa aqui Se você Se você quiser trabalhar com eles Se você estiver disposto a andar mesmo É com eles mesmo Eles te mandam pra qualquer canto E eu não, eu quero ir pra Itália Eu quero ver meus guris Quero ir pra qualquer canto não Mas a Noruega A Finlândia ali Eu ainda tenho curiosidade de ir né Eu falo assim Cara, eu te mando até pra Moscou Se você quiser ir Você tá doido Eu te mando até pra você Eu te mando até Shoot Playstation Eu te mando You te mando Eu te mando Os negócios, o papel dele é mais baixo, o meu tá alto pra caramba, tá batendo quase no teto do treino. Eu vou dizer, quer ver se essas merda não vai entrar? Eu vi os outros caminhões lá, eles tem o teto do reboco levantava, né? Aí eles carregavam, amarravam e desciam o teto em cima. Esse meu aqui ficou, entrou justinho lá assim, quase arrastando o teto. Eu vi os outros caminhões lá, eles tem o teto do treino. Eu vi os outros caminhões lá. Eu vi os outros caminhões lá. Eu vi os outros caminhões lá.